Olá para você que está me assistindo, se você caiu de paraquedas por aqui, muito prazer, me chamo Larissa Moura, sou formária em design bacharelado e atualmente trabalho com lettering e hoje eu vim aqui dar mais uma dica de organização e planejamento para vocês, que é a tabela de hábitos diários, né? Essa tabela ela é muito, muito legal, ela é muito importante para mim porque eu consigo ter uma visão geral de coisas que eu faço uma vez por dia, uma vez por semana ou uma vez por mês e eu consigo de fato contar quantas vezes eu fui ou fiz algo que eu coloquei ali e no final do ano também é bem legal porque eu consigo ter uma visão geral dos totais de cada mês e eu consigo medir na minha reflexão de todo final do ano se eu cumpri com as metas ou o que eu não consegui cumprir ou o que eu posso mudar para o próximo ano. E aí tem algumas formas que eu vou mostrar para você que é você ver qual que você já tem em casa, que pode já começar a fazer hoje ou qual que você pode se adaptar, comprar, o que você gosta mais, enfim. Então o que eu acho mais legal da tabela é você colocar uma folha atrás da outra, um mês atrás do outro, sabe? Você faz com um mês agora, aí na outra folha já é um mês seguinte, depois o outro subsequente e assim vai. Porque quando chega no final do ano fica mais fácil, eu particularmente prefiro assim. Mas também tem a opção de fazer com folhas soltas ou fazer intercalado na agenda, né? No início de cada mês você separa uma folhinha ou no bujo ali, no seu bullet journal, separa uma folhinha e você faz a sua tabela ali. Eu vou usar aqui esse sketchbook, esse sketchbook é da Skizibooks, é um sketchbook multipautas, então tem uma folha de cada tipo, dá para fazer bastante coisa legal com ele. Mas eu vou te mostrar como que faz a tabela com uma linha pontilhada. O que foi que eu fiz? Você pode usar qualquer folha pontilhada que você tiver. Então se eu escolhesse a folha para ficar na vertical e colocasse as datas aqui, não ia caber. Então se no seu caderno couber, então fica à vontade. Mas no meu eu preferi fazer a horizontal. E eu começo a contar horizontal da direita para a esquerda. Aí da direita para a esquerda eu pulo dois espaços, que é o espaço que vai ficar o total. Pulo mais um, que eu gosto de deixar o igualzinho, né? Eu gosto de deixar um respiro. E daí da direita para a esquerda eu conto 31 dias. Independente se o mês tiver 30 ou 31 dias, eu gosto de colocar sempre 31, porque aí eu não me perco. Como geralmente eu faço uma atrás do outro, de janeiro a dezembro eu faço de uma leva só, que é mais fácil. Porque o mês que tiver 31 eu completo até o final. O que não tiver eu só passo um xizinho, sabe? Então fica mais fácil. Então assim, essas sugestões de tabela que eu estou mostrando para vocês é depois de vários testes ao longo da minha vida, entendeu? Porque eu já fiz ela de várias formas. Então assim foi o que eu achei mais agradável, mais confortável quando eu vou preencher. E aí depois que eu conter os dias, eu pego o calendário, identifico as semanas desse mês, por exemplo, de junho. E aí eu preencho tudo de lápis, né? Faço as linhas e as colunas de lápis. Mas as linhas para representar a semana, eu coloco de uma caneta mais escura. Porque aí eu sei que ali vai do domingo até o sábado. E os finais de semana eu pinto levemente de lápis, para eu saber que são finais de semana. Assim, como aqui não é um calendário, eu não sinto necessidade de colocar domingo, segunda, terça, quarta, né? Mas eu senti necessidade ao longo do tempo de identificar os finais de semana, ou de identificar, assim, a semana em si. E a linha que eu coloco acordar cedo, né? O horário que eu acordei, eu deixo um espaço duplo. Mas para ficar mais confortável para escrever a hora. E tem também a outra opção, que já é a folha já quadriculada. Então você não precisa ficar fazendo as linhas e as colunas, elas já vêm assim. E aí o que eu sugiro? Eu fiz a mesma coisa que eu fiz na pontilhada. E aí fui contando 31 dias, que é para eu saber qual espaço que vai sobrar para eu escrever a minha atividade. E aí para marcar, né, as atividades concluídas, eu geralmente uso um marca-texto para cada atividade. E aí eu vou marcando e eu escrevo com... eu marco com marca-texto verde. Que aí eu consigo ver que aquilo ali é planta. Aí outra coisa eu marco com rosa, outra coisa com amarelo, ou com caneta, enfim. Fica a teu critério também. Aí outra opção também é você fazer numa folha de ofício. Folha sulfite. Você pega uma folha, marca direitinho. Geralmente o espaçamento de uma coluna para outra, uma linha para outra, é meio centímetro. Essas que já vêm prontas. Ou se você não quiser ter esse trabalho, já quiser imprimir prontinho, né, numa folha de ofício. Eu disponibilizei no meu site um link para você baixar e imprimir na sua casa gratuitamente. É só você acessar aqui o meu site larissamoro.com.br. Ele vai estar na descrição desse vídeo. E aí você pode colar na sua parede, aqui na sua frente do seu trabalho. Enfim, contanto que você consiga sempre ir lá preenchendo. E assim, dica, assim que fizer a atividade, ou assim chegar nessa atividade, vai lá e marca. Porque senão você vai acabar esquecendo, como já aconteceu comigo no caso. Eu tenho um pequeno intruso e quer participar do meu vídeo agora. Então deixa eu deixar ele aqui. Então coisas legais para se colocar na tabela de hábitos diários, é quantas vezes você foi para a academia, quantas vezes você bebeu água, por exemplo, x copos de água. Ah, me propus a beber dois litros de água, que equivale a, sei lá, seis copos do meu trabalho. Então eu boto lá, beber seis copos de água por dia. Então rega de plantas é muito legal. Se você tem muita planta e você quer saber, né, tipo assim, a rega diferente, é muito legal para anotar coisas que você faz, tipo, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por dia. Enfim, é uma ótima forma de você fazer isso. De coração, assim, eu acho que você deve tentar. E nada te impede de tentar, porque não é o melhor sketchbook, não sei o que, não. Qualquer folhinha aí você pode pegar. Ah, eu estou disponibilizando um gratuitamente. Se você tiver já um planner, um sketchbook, enfim, dá para fazer. Então é isso, eu espero muito que esse vídeo te ajude de alguma forma. Se você quiser ver outros vídeos sobre organização e planejamento, aqui no canal está cheio disso. Se quiser ver sobre minha vida, sobre reformando casa, enfim, também tem. Enfim, dá uma olhada, dá uma passeada pelo meu canal. Se inscreve, clica no gostei, né, e comenta aqui se você gostou. Compartilha com os amigos, que isso ajuda muito. Não é clichizada, mas é porque ajuda muito, tá? E é isso, até o próximo vídeo.